Dia 12 de abril, Levítico capítulo 16 Falou o Senhor a Moisés depois que morreram os dois filhos de Arão, tendo chegado aqueles dias diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés, Diz-e a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto, um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, se ingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. A criação dos filhos de Israel tomará dois bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, a porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os dois bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. E molará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar um incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor e dois punhados de incenso aromático bem moído e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, que está sobre o testemunho para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o dedo aspergirá sobre a frente do propiciatório e diante do propiciatório aspergirá sete vezes do sangue com o dedo. Depois, imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. E fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergirá-lo no propiciatório e também diante dele. Assim, fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte, fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então, sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar. Do sangue aspergirá com o dedo sete vezes sobre o altar e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária e o homem soltará o bode no deserto. Depois, Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia usado quando entrara no santuário e ali as deixará. Banhará o seu corpo em água no lugar santo e porá as suas vestes. Então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar e aquele que tiver levado o bode emissário lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Porém, as suas peles, a sua carne e o seu excremento se queimarão. Aquele que o queimar lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Isso vos será por estatuto perpétuo. No sétimo mês, aos dez dias do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma. É estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, fará expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas. Fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fezarão como o Senhor ordenara a Moisés. Salmos capítulo 19 Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí, pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoja o seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se adimoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Rocha minha e Redentor meu. Provérbios capítulo 30 Palavras de Agur, filho de Jaque e de Massá. Disse o homem, fatiguei-me, ó Deus. Fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de homem. Não aprendi a sabedoria e nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes as suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas te peço. Não mais negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga. Quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profone o nome de Deus. Não calunize o servo diante de seu Senhor para que aquele te não amaldiçoe e fiques culpado. Há daqueles que amaldiçoam ao seu pai e que não bendizem a sua mãe. Há daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Há daqueles quão altivos são os seus olhos e levantados as suas pálpebras. Há daqueles cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. A sanguessuga tem duas filhas. A saber. Dá-dá. Há três coisas que nunca se fartam. Sim, quatro que não dizem. Basta. Elas são a sepultura, a madre estéreo, a terra, que se não farta de água e o fogo, que nunca diz. Basta. Os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão e pelos pintãos da águia serão comidos. Há três coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há quatro que não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com a donzela. Tal é o caminho da mulher adúltera. Come e limpa a boca e diz. Não cometi maldade. Sob três coisas estremece a terra. Sim, sob quatro não pode subsistir. Sob o servo quando se torna rei. Sob o insensato quando anda farto de pão. Sob a mulher desdenhada quando se casa. Sob a serva quando se torna herdeira da sua senhora. Há quatro coisas muito pequenas na terra que, porém, são mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força. Todavia, no verão, preparam a sua comida. Os arganazes, povo não poderoso. Contudo, fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei. Contudo, marcham todos em bandos. O jeco, que se apanha com as mãos. Contudo, está nos palácios dos reis. Há três que têm passo elegante. Sim, quatro que andam aerosamente. O leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. O galo, que anda ereto. O bode e o rei, a quem não se pode resistir. Se procedeste insensatamente em ti exaltares, ou se maquinaste o mal, põe a mão na boca. Porque o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue, e o açular, a ira, produz contendas. 1 Timóteo, capítulo 1 Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus nosso Salvador, e de Cristo Jesus nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, e de Cristo Jesus nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permaneceses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loucoacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe a sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que, noutro tempo, era blasfême, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal, mas por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantosão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao rei eterno, imortal e invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Este é o dever de que te encarrega, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fosse objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. E dentre esses, se contam Imineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem.